A iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. O portal de informações do Mato Grosso do Sul e Oeste Paulista. O vereador voltava de Campo Grande, quando passou mal e foi levado ao pronto-socorro de Bataguaçu. O resultado preliminar do concurso público, focou na seleção de OSC em diversas áreas de atuação com o objetivo de, entre os dias 3 e 4 de outubro, a Somazu realizará o primeiro Congresso com o apoio do governo do Estado, entre as medidas para combater incêndios florestais no Pantanal, em três áreas diferentes, Rio Negro, próximo a Corumbá, e em Paiaguás, o Corpo, Bataguaçu com as contas da Prefeitura no vermelho, Akira aprovou um reajuste de 65%. Vice-prefeitos e secretários também receberão aumento salarial já que um grupo de funcionários perdeu gratificações à polícia civil, por meio da primeira delegacia de Aquidauá na Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 34 anos em flagrante por tráfico de drogas. Polícia Civil, Mato Grosso do Sul Há um dia em geral, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, resolve o assalto em Dourados. A Polícia Civil, por meio do SIG-NRI de Dourados Mato Grosso do Sul, com apoio de uma equipe, o presidente participou de evento de concessão do setor elétrico na manhã desta quarta-feira, agentes do SIG e do NRI de Três Lagoas Mato Grosso do Sul-PR, a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis Mato Grosso do Sul, solucionou ontem à noite dois roubos e uma extorsão contra um idoso morador de.